Pessoal, infelizmente o Brasil foi surpreendido novamente por mais um episódio de deslizamento de terra em áreas de risco que acabou com mortes e muita tristeza. Desta vez a cidade afetada foi São Sebastião, um lugar paradisíaco de belas praias, aliás muito conhecido por nós aqui do Alto Tietê por conta da distância. Pois bem, jornalistas de quase todo o país foram para o litoral norte para cobrir essa tragédia. Em meio a esse time de profissionais está um amigo meu de infância, o Diego Arena, que se tornou piloto de helicóptero e hoje ele faz parte da equipe dos comandantes do Globocop. Esses dias eu estava conversando com o Diego e ele disse que ia sobrevoar as áreas afetadas lá em São Sebastião. Então quem ficar aqui até o final vai acompanhar imagens exclusivas para a gente ter uma noção de como foi todo aquele estrago. Quer saber mais sobre isso? Segura aí. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo em mais um vídeo para você. Pessoal, antes de começar, antes de a gente ver essas imagens inéditas e exclusivas, eu peço para você deixar um joinha. É só apertar o botãozinho joinha ali embaixo, eu espero um pouquinho. E tem outra, você que não é inscrito, que está vindo aqui pela primeira vez, temos um vasto material. Um vasto material, então assim, já se inscreve, beleza? Pessoal, nós vamos ver agora então imagens, um sobrevoo do meu amigo Diego Arena, piloto do Globocop e da TV Globo. Pode rodar. Pode rodar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vê a serra totalmente pelada, né? Careca, como o Dateno usou esse termo, a serra está careca. Diego, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho de grande responsabilidade, um trabalho social muito bonito. Pessoal, antes de terminar, eu quero deixar uma dica aqui. Eu fiz um vídeo, acho que foi mais ou menos ano passado, ano retrasado, de um fato que ocorreu em Caraguá, muito semelhante ao de São Sebastião. A cidade de Caraguá, na década de 60, foi atingida por uma forte chuva, na verdade não foi nenhuma forte chuva, foi uma chuva que durou dias, no mesmo lugar. A serra veio abaixo, da mesma forma como a gente viu o São Sebastião, muitas pessoas morreram, aliás, muita coisa ficou embaixo da lama, embaixo da terra e até hoje não foi encontrada. O traçado da serra mudou, enfim, foi algo muito parecido com o que aconteceu agora, no carnaval aqui. Então eu vou deixar esse vídeo no final de sugestão pra vocês, ele vai aparecer aqui, é só clicar pra vocês poderem assistir então e saber como é que foi essa história que aconteceu em Caraguatatuba, há mais de 30 anos atrás. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui então, beijo, forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho